Fala pessoal, aqui quem fala é o Alva e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance que o Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023. Com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. E aí meu filho? Tudo bom cara? Tudo bem. Vamos falar hoje com o Bob Faria. E aí cara, tá feliz? Tô feliz pra caramba. Tô feliz pra caramba. Então tu é cruzeirense. Tô brincando, tô brincando. Tô feliz que a vida é boa cara. Por tá aqui. Pô, é muito legal. Obrigado pelo convite. O estúdio de vocês é foda, tá muito bacana. Pô, obrigado por vir cara. Ainda mais tu que teve que vir de avião, maior rolê, não sei o que. Obrigado pelo avião. E eu peço desculpa por ter chegado atrasado, porque assim, teve um barraco, um anel rodoviário de BH. Acabei ficando preso e perdi o voo. Mas tô aqui. Fiquei sabendo. Tudo bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance.